Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez de comprinhas no site Mauro Bijuterias, tem muita maquiagem com preços sensacionais. O melhor de tudo é que lá a gente tem cupom de desconto, só digitar Gabi Leal, tudo em maiúsculo, tá? E eu vou mostrar pra vocês os meus escolhidos, porque tem muita coisa nova da marca Belly Angel. Já se prepare e deixe a sua chuva de joinhas, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga, e agora chega de blá blá blá, e bora lá conferir? Migas, o diferencial do site Mauro Bijuterias é que além da gente encontrar as últimas novidades de maquiagem, né, a gente ainda pode comprar tanto no varejo, tá? Não tem mínimo de compras, quanto também no atacado, porque lá eles vendem box fechado. Agora, se você quer comprar em auto atacado, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, no box de informações, um WhatsApp, tá? Que é da Tamiris Representações e Distribuição, onde vocês conseguem comprar em grande quantidade, com descontos realmente relevantes, pra poder revender. Então vamos lá, que eu vou abrir o site aqui, ó, e vou mostrar pra vocês um pouquinho do que conseguem encontrar. Tem muito item de maquiagem, tem acessório, tem também, é, bijuterias, então eu acho que real vale a pena. Itens de skincare, que menina do céu, dá vontade de comprar tudo, entendeu? As pressões, fenomenais, e a gente pode filtrar por marcas. Inclusive, uma coisa que chegou agora, que é novidade no site da Mauro, é a linha de maquiagem da Boca Rosa, né, da Bianca Andrade. Então já aproveitem, porque com desconto Gabileal, tudo em maiúsculo, vale ainda mais a pena, né? Tô aqui com a minha sacolona recheada de itens. Não sei nem por onde começar, de verdade, porque assim, coração palpita. Vou começar mostrando pra vocês essas paletinhas de sombras, que estão muito fofas, né? Da linha Belly Colors. Cada uma delas, no site da Mauro, tá saindo por R$9,15 só. Elas vêm com 12 unidades em cada. Essa daqui é a versão A, que tem vermelho, tem marrom, alguns tons neutros. Resolvi até abrir pra vocês conseguirem ver as cores mais de pertinho. Pra quem prefere cores neutras, tem a versão B. Olha que linda! Gente, de verdade, os tons estão muito maravilhosos. E pra finalizar, tem a versão C, que já é mais ousada, né? Tem aqui um azul, um verdinho, um amarelo. E a pileira de cima, todinha de tons neutros também. Pra quem já é consumidora da marca Belly Andy, ou deve lembrar da paleta que mais fez sucesso, né? Que era de 28 cores. Porém, eram 28 tonalidades neutras. E agora eles lançaram esta outra, ó, que ela vem com muito tom colorido. Olha que perfeição! Tem cor de rosa, vermelho, azul, roxo, amarelo, pra todo mundo. Fora alguns tons neutros também. E tá saindo por R$20,40. Pra finalizar, de novidade de paleta de sombra, ó, tem da linha Colorful também. Ela vem com 20 tons. Tá saindo R$24,30. A embalagem dela, eu achei um tique, né? Porque é toda nude, gringolística e tal. E ela, além dos tons neutros, também tem alguns outros que a gente pode ousar um pouquinho mais na make. Um item que eu achei muito top. Adorei a embalagem. Só não encontrei o preço ainda no site, tá? Corretivo líquido de alta cobertura da Belly Angel. Eles lançaram 6 tons, olha, pra gente poder escolher. E eu achei essa embalagem tudo na vida, porque ela é mais grossinha, sabe? Bem prática. Olha, até o aplicador é mais grosso. Gente, eu adoro essa proposta de produto. E pelo que eu vi, ainda a embalagem é fosca com a tampinha branca. Achei chiquerno, de verdade. Ficou muito curiosa pra ver se vai real ter alta cobertura, sabe? Ver a qualidade do produto. Se a Belly Angel não abalou todas as estruturas com esse lançamento, eu não sei dizer, viu? Tô chocada. Nível Master. Olha o tanto de máscara de cílios que eles lançaram. Cada uma delas por R$10,80. Mas assim, não é qualquer máscara de cílios. Cada, ó, corzinha dessa embalagem externa representa o tom da máscara de cílios que tá aqui dentro. Então é super legal pra gente poder usar, fazer aquela make coloridona, sabe? E agora é tendência até a gente poder combinar a cor da sombra com os cílios. Então tem esse cor de rosa perfeito, esse lilás poderoso, um azul bique, esse azul mais intenso e escuro, vermelho, amarelo, e pra finalizar esse vinho puxando pro marrom. Aí como se não bastasse, eles ainda resolveram lançar oito tonalidades de delineadores em gel coloridos, tá? Eles tão saindo por R$9,30 cada no site da Mauro. O diferencial é que vem até com um pincelzinho na ponta, então é super prático. Tem rosa, roxo, dois tons de vermelho, um mais aberto, outro mais fechado, dois tons de azul e pra finalizar verde e amarelo. Agora bora pra parte de lábios. A Belly Angel também lançou cinco fragrâncias de lip oil. E gente, eu achei o preço muito bom, de verdade. Tipo, R$6,40 cada cara. Vale muito, muito a pena, né? E aí tem as fragrâncias que eu vou falar pra vocês também. A embalagem é super bonitinha, olha. Apesar de ser pequena, né? Ela já é mais grossinha e o aplicador também é um pouco mais grosso. Olha só que fofura. Eu amei de verdade. Então tem o rosê, que ele real, tem uma fragrância assim, mais de flor. Strawberry, que é de morango. Grape, de uva. Orange, de laranja. E o lemon, que é de limão. Aí tem batom líquido mate, com essa mesma embalagem, ó, parecida com lip oil, que eu acabei de mostrar pra vocês. O preço, inclusive, é o mesmo. R$6,40. E tem seis tonalidades aqui neutras diferentes. Olha que fofurinha essa embalagem. Eu não tô sabendo lidar, não. A cor da tampinha também é a cor do produto, tá? E a embalagem é fosca. Esse aplicador já é total diferente do que a gente tá acostumado a ver no mercado. Ele é flat, bem fininho. Então permite que a gente encaixe mais fácil na hora de aplicar o batom. Apliquei quatro das seis cores aqui, só pra vocês conseguirem entender, né? A gama, as possibilidades. Eu amei, de verdade. Ele é super, assim, intenso. Não precisa ficar aplicando camada e reaplicando. Uma única já é o suficiente pra cobrir tudo. E a fragrância, eu amo de paixão, de verdade. É como se fosse um cheirinho de caneta de pipoca de escola. Muito delicinha. Houve um pequeno equívoco aqui. Eu achei que eram seis tonalidades e eu acabei de descobrir que tem mais seis. Ou seja, são doze tons no total. Inclusive tem um vermelho aqui, olha. Tem tons mais escuros. Aqueles que eu mostrei pra vocês eram mais clarinhos. Mas tem uns escurões aqui que, pelo amor, hein? Esse vermelho tá me desejando. Nossa, olha que tom mais lindo! Doze cores pra gente escolher. Difícil, né? E aí, pra finalizar esse item, eu também acabei não encontrando no site ainda. Porque tudo que eu tô mostrando é novidade muito fresca. E até agora, só dois itens, né? Que eu não encontrei valor. O corretivo e também esse batom em bala. Que tem a embalagem nova, tá? Tinha um outro batom em bala da Belly Angel. Que ainda, inclusive, tem disponível no site. Que só muda real, tipo... A corzinha, assim, o formato, tudo. Que tá saindo por R$3,80. Então, esse com toda certeza deve ser nessa faixa, sabe? R$3 e pouquinho, R$4 e pouquinho no máximo. E aí, pra vocês entenderem, ele é assim, nude, né? E tem várias tonalidades pra gente poder escolher. Muito bonitinho. E a Belly Angel sempre arrasa. São 12 cores no total também. Depois eu vou testando com vocês nos stories do meu Instagram. E vou tentando mostrar um a um. Porque é humanamente impossível. Olha isso! Gente, eles arrasaram nível master, né? Então é isso! Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de conferir todos os meus escolhidos no site Mauro Bijuterias. Não esquece que vocês têm cupom de desconto digitando Gabileal, tudo em maiúsculo. Todas as informações, link do site, tudo direitinho, vai tá anotado no box, tá? Então é isso! Espero no próximo. Mil beijos! Tchau!